O livro Brincadeiras de Crianças com Ivan Cruz, chegando agora para você que quer viajar no tempo. São crianças que viajam do tempo futuro, ou seja, de 2073, voltando aos nossos dias e encontrando um baú com as Brincadeiras de Crianças de Ivan Cruz. O livro já está à venda, é só você pedir.